Oi gente, tudo bem com vocês? Mostrando aqui hoje pra vocês esse pé de lírio-aranha. Gente, olha que brilho essas flores. Estou encantada com a beleza dele. E eu já... O que é o nome da maninha? Eu já mostrei aí. É o nome da planta, que é lírio-aranha. Aí tá ali? Tá não, é um aranha não. É só o nome dele que é lírio-aranha. Ah, cadê? Não tem aranha. É só o nome da plantinha. Gente, é o José. Ó, José, vem cá pra vovó, mostrar tu pro pessoal. Vem aqui. Diga oi, gente. Oi, gente. Aqui, vem cá. Não vem mais pra cá. Aqui, vem cá. Anda. Diga oi, gente. Oi, gente. Tu sou quem? Tudo bem. Diga tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês. Dá um beijo pro pessoal, um beijo. Pronto, gente. Ele fala muito assim de aranha, porque o meu sobrinho, ele foi picado. Não, não pegue não na plantinha. Ele foi picado por uma aranha. Então, a gente sempre falava, né, pra ter cuidado. E ele vendo a gente comentar sobre aranha, picada de aranha, ele fica sempre perguntando onde tem aranha. Então, gente, voltando aqui pra o lírio. Lírio. Lírio-aranha. É o nome desse aqui. Lírio-aranha. É. E olha que coisa linda. É. Ele floresceu. Eu mostrei aí, né, tem um vídeo dele. O pendãozinho das flores era aqui no meio, ó. Aqui no meio, ó. Aonde eu tirei, né, porque ficou amarelado. Ficou apodrecido. Eu tirei. E, gente, incrível. Porque olha o brilho dessas folhas. Parece que foi passado um olho, gente. E ele tava dentro de casa. Eu vou botar de volta dentro de casa. E eu deixei ele... Passou dois dias. Chuveu bastante aqui. Eu deixei dois dias na chuva. E agora faz dois dias de sol. E eu tô impressionada com a beleza. Tá lindo, né, gente? Vocês concordam comigo que tá lindo? Olha só a coisa mais linda. O brilho, o brilho das folhas. Olha só. Eu vou tá colocando ele de volta dentro de casa. Né, foi só pra levar uma chuvinha, um solzinho. E é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.